Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson e quero trazer para você uma dica aí, então você que está aí jogando a frame, ou dando uma parada e não está alugando, seguinte, a DE está dando uns itens grátis para você, é só alugar a conta, eu tirei uma dúvida, eu tenho três contas, eu tenho uma conta mais se a 30, uma se a 10 e mais se a 0, essa conta roxa aqui é mais se a 0, nas três contas, eu jogo quase todo dia nas três continhas, tá, então eu percebi que eu recebi os itens, só que eu tinha uma dúvida, eu pedi para um amigo meu, o Fausto Lino, ele tem duas contas também, só que tinha uma conta que não logava muito tempo, quase dois meses, foi dia 8 de setembro que ele logou a última vez, ele logou na conta e também recebeu os itens, então eu acho que deve durar o mês inteiro, então aproveita logo na conta e receba os seus itens grátis, tá, aqui nessa continha aqui, aproveitando também, faço ouvir sobre descontos, a pessoa pergunta, ah, mas como eu recebo desconto? Os descontos são aleatórios, mas eu percebo que pelo menos uma ou duas por mês, eu recebo aquele desconto de 75%, hoje mesmo eu recebi esse desconto de 50%, mas, né, quando nós estamos pobrinhos, a gente não vai usar, agora eu vou mostrar para vocês o que vocês vão receber aí, na sua caixa de mensagem, tá, eu loguei ontem, de boa, você vai apertar ESC aqui, ó, e você vai ter aqui comunicação, certo? Você vai em caixa de mensagens, tá, na caixa de mensagens, tá, ó lá, olá, baby teno, né, que é a minha contínua se a zero, graças ao seu generoso apoio à conquista da batalha contra o câncer, era uma campanha para arrecadar fundo, tá, gente, então eles conseguiram arrecadar e estão trazendo para vocês aqui essas, essas, esses bônus, né, tá, ó lá, embora essa campanha está chegando ao fim, a batalha ainda continua para aqueles afetados por todas as formas dessa doença, beleza? Então aqui é bem interessante ajudar a campanha aí quem puder, tá, então o que eles estão dando aqui, você está ganhando aqui um espaço de wireframe, beleza, grátis, tá, é só logar, tá, você vai ganhar aqui um espaço de armas, o ombro, essa coqueira aqui, a efêmera, conqueira, dois, tá, e também esses fragmentos aqui de arconte, como eu estou na minha conta mais cia zero, eu não consigo usar, mas você aí está numa cia um pouco mais alta, já pode ter os três grátis, tá vendo, é só logar, beleza? E eu só vou mostrar um pouquinho para vocês aqui essa coqueira, né, essa, essa, assim, andando, né, ó, vou vir aqui em aparência, vamos vir aqui em anexos, auxiliar, não, não, escrevi outra coisa, é, efêmera, aqui, ó, tá, efêmera conqueira, tá, olha, essa, você pode mudar de cor também, tá, gente, ó, essas são flores, flowers, tá, então você pode estar usando ela aí no seu personagem aí, bonito, eu gostei, achei interessante, tá vendo, Beleza? Então essa fica a diquinha aí, então mais uma vez, o que acontece? O nosso amigo Falsorino, logou na conta de dois meses de jogar, também recebeu, tá, então avisa o seu amigo aí, Ah, eu não estou jogando muito o iFrame e tal, mas vem aqui, vem com a comunicação, aproveita só para logar, e recebeu o item, né, não custa nada, né, é só logar, é grátis, falou? Deixa o like no vídeo, e até mais, valeu! Aproveitando que você ficou até aqui, né, deixa o likezinho no vídeo, se inscreve no canal, e também venha participar das minhas lives que acontecem segunda a sexta, tá, gente? A partir das 18h até as 11h, eu estou fazendo live aí na Twitch e na Trovo, beleza? E todo sub será bem-vindo, né, rapaz, falou? Deixa o like no vídeo aí, e até mais, aproveita aí, ó, gente, eu não sei qual que é o prazo disso, eu acho que vai até o final do mês, mas aproveita aí que não fala um prazo assim, né, quando vai terminar, então aproveita e chama o seu amigo, ó, logo lá, só para receber os itens, falou? Deixa o like no vídeo, até mais, tchau!